Então, bora react da entrevista coletiva do professor, do técnico Vinícius Eutrópio, concedida logo após o empate em 0x0 no tempo normal e vitória do Ferroviário por 5x4 nos pênaltis. Então, bora lá. Vitor Cardeal aqui, ajeitando o microfone. Difícil, né? Quando você monta uma equipe, está montando em dois jogos em três dias, se iguala muito. Tudo por um jogo só. Vitória, na primeira partida, ganhou nos acréscimos com gol contra com jogador a mais. Então, início de temporada é isso. Mas nós, dentro de campo, nós demos o resultado. Nós criamos oportunidades, segundo tempo dominamos o jogo. E quando vai para a pênalti, por mais que eu também acho que não seja loteria, nós treinamos pênalti desde o primeiro dia. Então, a gente estava preparado para todas as circunstâncias, né? Claro que também tem o método do adversário. O peso maior é que a gente não deixe esse trabalho cair, né? Que a gente tenha uma temporada grande, desafiadora, que a gente vai em busca do título do Sergipano e de um ótimo campeonato da Série C. Bem, primeira resposta, assim, tem uma parte inicial que eu concordo com ele. Realmente, essas coisas se igualam, são times com tradição, início de temporada, a confiança dominou e etc, etc. Beleza, eu entendo. O que eu não entendo é a confiança seguir sem repertório ofensivo. Então, eu entenderia, acho que eu passaria todos os planos possíveis se a gente tivesse visto alguns chutes de fora da área, tendo visto que não dava para entrar na defesa do ferroviário, se todos os escanteios não fossem cobrados exatamente iguais e exatamente sem nenhuma efetividade, aí eu aceitaria toda a sua resposta. Por ora, entendo que início de temporada tem seus complicadores, a gente não empatou, venceu o primeiro jogo, empatou o segundo contra qualquer time, pegamos dois times com uma certa tradição, principalmente o Ferrão, mas a falta de repertório que o confiança apresentou no seu ataque, ela é assustadora. Sigamos. Então, você acabou de dizer não deixar cair, tem que manter o astral lá em cima, e o título do Estadão agora vira obrigação, já que vem dois anos, o confiança nem na final está chegando. Na verdade, quando você trabalha no confiança, que é o time da capital com a grande torcida, você já disputa entrando para disputar o título. Exatamente, esse é o espírito, não pode, por mais que o discurso do ano passado tenha sido esse, mas tem que ser isso mesmo, não tem arrego. E justamente, principalmente, chegar a final para abrir essa brecha do calendário, ser muito melhor em 2024, coisa que não vem acontecendo. Exato, e isso já vem acontecendo há de muito tempo, que Pedro Dantas não repita os mesmos erros de gestões anteriores. Com relação ao jogo, qual avaliação que você faz, o empenho da sua equipe, a vontade da sua equipe, nas cobranças, faltou o quê, que tipo de detalhe? O erro sempre vai existir, voltando a dizer, é o segundo jogo de uma temporada, em menos de três dias, quatro horas da tarde, a gente tem se mostrado muito forte e eficiente na defesa, o sexto jogo meu aqui em casa, se levarmos em consideração um amistoso também, nós não sofremos gol. Perfeito, concordamos isso, assinamos embaixo, o que continua é assim. Paulo, assim, não é exigido, a gente teve as oportunidades, é um time equilibrado, agora vai ter erro técnico, vai ter o ritmo de jogo, ele vai diminuir, é natural, se a gente tivesse um ritmo muito forte, algo ia estar acontecendo de errado, quando é natural, seja isso, mas eu fico, de uma certa forma, tranquilo, porque a gente está no caminho certo, se tivesse, ao meu ver, sair um vencedor dentro de campo ali, com certeza seríamos nós. Eu vou repetir o primeiro comentário que eu fiz, da primeira pergunta, da primeira resposta, se você não tem esse tempo, se você tem todos esses condicionantes que você colocou, você treina outras coisas, você bota um jogador que chute bem de fora da área, e diz, meu amigo, tenta mais de fora da área, como o ferroviário tentou no primeiro tempo, ó, Ítalo, se o cruzamento não entrar, varia, tenta no segundo pau, tenta no primeiro pau, tenta uma cobrança ensaiada, porque o jogador, sem ritmo, talvez seja difícil ele improvisar, mas se ele tiver ali uma orientação melhor, isso é suplantado, a falta de ritmo é suplantada pelo ensaio, pelo repertório maior do ataque, então, essa tecla eu vou bater pelos próximos jogos, porque realmente acabou, está acabando a lua de mel com o Eutrópio, a gente tem que entender os seus limites, ele tem que resolver algumas questões. A partir de segunda-feira, o que você tem que pensar exclusivamente na América? Justamente, pensar em campeonato sergipano, passo a passo, jogo a jogo, a gente vai pensar na América, respeitando, e vai crescendo, com certeza, em busca do nosso objetivo final aí. Eu não espero nada menos do que isso, né, galera? Então, nada menos do que isso mesmo. Agora, você falava, inclusive, Eutrópio, das dificuldades, né, depois desse jogo, as coisas ficam um pouco difíceis, e vamos tentar vencer, naturalmente, as adversidades que vão encontrar pela frente. É uma situação complicada para vocês, até para analisar, fazer uma avaliação do que é que pode acontecer no amanhã, confiança que está na fila dois anos, no campeonato estadual, que precisa, no mínimo, se manter na Série C. É, na minha palestra, eu falei com eles, que a gente poderia tentar, corrigir uma rota de quatro meses, ano passado, por exemplo, a confiança teve quatro meses no campeonato, não chegou a final. Por isso, a gente está nessa situação, né, e até graças ao ranking, de nos dar oportunidade, de chegar à fase de grupos. Em três dias, a gente poderia, é, recolocar o confiança na rota, né? Então, o que a gente espera, e o que a gente tem que fazer aqui, é justamente fazer um campeonato equilibrado, manter os pés no chão, sempre pontismismo, pensando realmente em um trabalho de excelência, que vem sendo feito, nosso time aqui é muito difícil de ser batido, né? Dentro de... Isso é verdade. Dentro dos 90 minutos, nós não fomos batidos, a gente fortalecer isso, para recolocar o confiança, justamente nesses dois últimos anos aí, que ele não conseguiu. Sobre essa resposta aí de Eutrópio, acho interessante que a gente tem que realmente, meio que dividir aqui algumas responsabilidades, realmente, a gente só está nessa questão, por conta do desastre, que foi o final da gestão passada. Show. Agora, Eutrópio e Pedro Dantas têm suas responsabilidades, tivemos tempos para treinar, e eu vou bater, eu vou falar rápido, para não ficar chato na história da... no repertório ofensivo. Porém, acho importante a gente ter um time que não toma gol em casa, há seis jogos, um time que não é batido, mas não custa lembrar que, o ano passado, nós fomos eliminados do Campeonato Sejipano, sem perder uma partida. Então, a mostra de que, o ataque precisa funcionar de um jeito ou de outro, e aí aquela pergunta lá atrás, no início da live, sobre contratações, ainda que, sei lá, passou quatro jogos, não está conseguindo armar, vai buscar alguém. Porque, não adianta a gente ter um time que não toma gol, mas tiver um time que não faz gol, e aí não decide partidas. E aí a gente pode ser eliminado de novo, sem ser derrotado, o que é um vexame. Sigamos. Existem entendimentos entre a diretoria do Confiança e do Criciúma, com relação ao Ítalo. O Ítalo deve deixar o Confiança. Como é que está essa situação? O Diômetro recebemos informações da assessoria, de que está no departamento médico. Seu meia, que você tanto deseja, parece que não vai acontecer. É, na verdade, nós perdemos o Manteuzinho, por questões de contrato e tudo, da janela, acho que foi uma perda considerável, fundamental para a gente. Tivemos que, por exemplo, hoje colocar o Léo, um garoto aí, de 19 anos, trabalhar com o Diego, que joga mais centralizado, mas já jogou na beirada, tive que colocar ele ali, dessa forma. E também, um desfalque de peso seria o Johnny, para a gente, que nós apostamos todas as nossas fichas, e infelizmente, é uma coisa que foge a nossa alçada, que é uma lesão. A gente espera recuperar ele o mais rápido possível, nós não vamos ter esses jogos de três em três dias, que seriam excelentes para a gente. Então, a gente vai focar na recuperação também do Jonathan, e tentar a manutenção do Ítalo, que seria fundamental para a gente ter um time equilibrado. Retornando o Jonathan, mantendo o Ítalo, e retornando o Mateuzinho, a gente... Ele quis falar Jonathan no lugar de Dione, ou eu estou ouvindo mal? A gente ganha opções melhores. É, Mateuzinho parece ser um bom jogador, mas não adianta ele entrar, se não tiver muito o que fazer, mas vamos ver, né, se ele é melhor do que o próprio Alan Grafitte, que a gente falou tanto, parece ser realmente um bom jogador, o Mateuzinho. Dione, inflamação, não sei o que lá, não sei o que lá, não parece ser uma lesão das mais graves, quando o clube diz, ah, vai fazer exame, a gente diz, aí, fodeu. Mas como ele não tem essa história de fazer exame, eu creio que Dione deve estar apto já para o Campeonato Sergipano. Vamos ver se Mateuzinho e o Indione são as peças que faltam para esse ataque funcionar. A saída de Ítalo, ele não quis falar, mas isso já está sacramentado, já está na imprensa catarinense, não tem mais o que chorar, não. Ele está indo para o Criciúma, enfim, deve tomar um banho agora e está indo para o aeroporto. Está certo, está aí por tempo, muito obrigado, professor. E foi isso, essa foi a entrevista coletiva do treinador Vinícius Eutrópio após a eliminação para o ferroviário. Defendeu um pouco do seu trabalho, não falou algumas questões ali sobre o repertório ofensivo que poderia ter sido perguntado. Essa entrevista presencial, eu acho ela interessante, ela ser transmitida, a gente ter esse vídeo logo após o jogo, mas impede que, por exemplo, nós produtores de conteúdo façamos as perguntas, porque a gente está justamente na arquibancada. Então, uma coisa que talvez eu perguntasse fosse sobre o repertório ofensivo, cadê? Mas, de qualquer sorte, ele defendeu o trabalho dele, e eu só espero que ele, tendo o diagnóstico exato, que o time está bom na defesa, mas precisa melhorar o ataque, ele resolva isso. E resolvendo isso, seja com o Dionísio, seja com o Mateuzinho, seja com quem for, a gente possa ir bem no Campeonato Seixpano. É isso, esse foi o nosso react, deixe seu chat, deixe seu comentário para a gente seguir o papo desse vídeo lá no comentário.